Estamos de volta com Falando Nisso, hoje quarta-feira, feriadaço de 7 de setembro, mas a gente está aqui ao vivo recebendo pessoas queridas para falar sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, estamos com um casal aqui de Jacareí que mostrou, preto no branco, casamos, menos fomos felizes e pronto, o primeiro registro do Brasil. Tem um liguivante, vamos conferir. Boa tarde, a respeito de casamento do mesmo sexo, eu acho que a maioria das pessoas que não tem o preconceito, como eu também não tenho, mas eu acho que cada um responde quando o caso não é com a sua família, porque quando é com a sua família a opinião é outra, a resposta é outra. Obrigada. Um beijo pela sua opinião. Isso acontece realmente? Quer dizer, enquanto não venho para a minha casa, eu aceito. Da hora que começa a aparecer na minha família, eu posso ter o preconceito? A gente entende que todo mundo tem o seu limite, né? Como eu brinquei com ele ali fora, que já me perguntaram, e se fosse o seu filho? Eu seria amado do mesmo jeito. Mas para algumas pessoas poderia esbarrar ali. Faz sentido o que ela fala. Até onde vai o seu grau de aceitação do diferente, daquilo que não é o seu comum, daquilo que às vezes aparenta ser, pode te chocar os olhos? Porque, para falar a verdade, é assim que as pessoas enxergam, né? Elas acham que é um choque. Elas acham que é um choque. Então, isso existe, é real. E como é que foi com vocês, Serginho e André? Quer dizer, vocês tiveram um relacionamento longo, de oito anos antes de casar, né? E como é que foi a questão da família? A gente vai... De boa. Olha, Solange, na questão, por exemplo, tanto a minha e como a do André, a gente nunca teve grandes problemas. Nunca ninguém chegou falando absurdos ou contra. Olha, a gente não aceita isso. Não queremos que vocês fiquem juntos. Assim, por exemplo, a família dele, né? Pai, a mãe, a irmã dele, sempre... Foram todos no casamento? Foram. Foram. Foram todos ao casamento? Foram, todos foram. E, só que sempre foram pessoas que a gente sempre convive muito juntos, né? Por exemplo, a minha família nem tanto, porque a minha família mora em Guaratinguetá. Mas todos adoram o Luiz André, porque ele já foi lá, já foi conhecer o meu pai, né? A minha irmã e as minhas tias, que todos adoram o Luiz André. Então, assim, na família a gente realmente não teve problema, né? E tanto para ele quanto para ele. Eu queria até que vocês dessem uma dica também, no dia a dia, e vou perguntar em termos médicos, assim, para a nossa querida ali. Quem está sofrendo isso em casa, de repente, principalmente os adolescentes, que muitas vezes falam, poxa, como é que eu vou falar para o meu pai e para a minha mãe que eu tenho uma condição dita diferente? Não é opção, ninguém nasceu escolhendo sofrer preconceito. O que você tem a dizer? Como é que esse adolescente, essa pessoa que de repente quer mostrar o seu lado diferente e muitas vezes não consegue? Eu diria para buscar ajuda, né? Busque ajuda terapêutica. Os psicólogos estão aí para isso. Nós existimos para isso também, né? Primeiro para aceitar isso que você já falou, que é uma condição. Tanto a sua de ter cabelo liso, quanto a minha de ter cabelo cacheado, ninguém escolheu. Exatamente. E aquilo que eu sempre falo, né? Ninguém consegue deixar de ser o que é. Mas, às vezes, a gente precisa lutar contra o entorno, né? A gente está sempre falando aqui do em volta dessas pessoas, do mundo em que a gente vive, que pode ser muito difícil para quem escolhe, para quem é de uma maneira diferente do aquilo que é dito normal. Então, busque ajuda, ajuda terapêutica, algum tipo de orientação com uma pessoa que tenha um bom senso, um senso ético, um senso reto de pensar, que pode ajudar essa pessoa a se encontrar. É, porque quando é famoso, Rick Martin, assumiu, adotou um filho, está tudo lindo, né? Ele pode, né? Ele pode, é uma questão de bolso, né? Isso acontece realmente, Sérgio e André, aquela questão financeira, no Rick Martin, é super famoso, super rico, assumiu, sua condição, acabou, adotou um filho, acabou, mostrou o namoradão, acabou, e todo mundo aplaude. Mas, quando não tem as luzes, né, do estar em volta, as pessoas começam a condenar. Então, Sônia, assim, acho que cada pessoa, ela tem, tem uma maneira de se assumir, de dizer, de falar para as pessoas, enfim, o Rick Martin, acho que demorou muito, né? Acho que também a condição da fama, meio que deixou ele aí no armário durante um bom tempo. Adoro esse tema. A questão da família, a família é, sim, é um fator ainda muito opressor para as pessoas que são LGBTs, que são homossexuais. Mas, a gente precisa, é, as pessoas que são homossexuais precisam, de fato, procurar ajuda se necessita, de amigos, de outros parentes mais abertos, né? De psicólogos, de profissionais que possam orientá-los a seguir caminhos. As famílias também, elas precisam se libertar um pouco do preconceito, das amadas, daquelas coisas antigas que, antigamente... Proclamar a independência, né? É, sim, né? A liberdade. Porque, assim, nós temos que fundamentar a nossa vida no fundamento do amor mesmo, né? Eu e o Serginho vivemos sobre o fundamento do amor. Nós somos uma família, uma família que, no seio dela, tem esse sentimento de amor. Eu falei algo... Por que complicar tanto a vida se a gente pode descomplicar e viver feliz? Para que que uma família vai, né, o pai e a mãe, vai ficar brigando a vida inteira com o filho ou com a filha, né? E viver em clima tenso, difícil, né? É aquilo que a gente falou de que ele não é do jeito que eu quero que ele seja, né? É, mas o mundo é tão diverso, tudo é tão diverso. E acontece mesmo isso? Às vezes o pai tem um relacionamento com um homem fora de casa e condena o filho que está indo por aquele caminho. Porque aí o filho está fazendo o espelho dele, né? E ele não quer que esse espelho seja refletido em lugar nenhum, né? Ele não quer se ver naquele espelho, né? Eu digo que para assumir uma posição feita, os dois precisam ser muito machos, precisam ter coragem, isso sim. Vamos ver mais uma opinião do pessoal da rua? Vamos lá. Eu sou a favor do casamento homossexual desde que eles não adotem uma criança. É, justamente essa pergunta que eu quero fazer. A gente viu já e não é de agora. Eu não lembro a cidade, se vocês quiserem me ajudar, um casal, um deles era dentista. E um é cabeleireiro. E um cabeleireiro no Estado Municipal. Vasco e o Júnior de Catanduva. Catanduva, exatamente. Eles adotaram uma menina, a menina está super feliz e agora estão pensando em adotar outra criança. Essa questão pode ser prejudicial para a criança? Olha, em termos de psicologia, até onde a gente tem estudos? Não, jamais, né? Nem na determinação de qual vai ser a orientação sexual daquela pessoa. O ser humano, ele é formado num aspecto triplo, né? Existem fatores genéticos que influenciam, fatores de personalidade e fatores ambientais. Nós temos aí um fator ambiental. Eu já atendi no meu consultório filhos de casais homossexuais que vieram por outros motivos que não a condição em que os pais moravam, né? Os pais estavam ali. E eu não vejo uma construção de uma doença mental numa pessoa por conta disso. Senão, nós estaríamos pensando que a homossexualidade é uma doença. E não é, né? Nem doença, nem distúrbio, nem perversão de qualquer natureza. É isso que precisa tirar a tal da perversa? Não, um ser humano pode ser saudável sendo criado por uma pessoa saudável. Se for emocionalmente saudável, não tem problema nenhum. E a gente está vendo aqui a linha do Serginho e do André, fofíssimos aqui. Daqui a pouco a gente vai saber se vocês vão adotar uma criança ou não. Não conta. Tá bom. Porque a gente vai fazer só uma paradinha para mandar um beijo. Daqui a pouquinho tem o Juninho da Rádio Nativa com um presentaço para você nesse feriado de 7 de setembro. Notícias do Banho de Cidade, segunda edição. Ai, beijo agora. Queria mandar um abraço, um beijo e um abraço para minha família, a dona Alice.